A Dabu Diba 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 Eu não quero viver de ilusão Tampar o sol com a peneira não é a solução Tentar me convencer de que tudo vai muito bem É como vendar os olhos como se dissesse amém Ser ou não ser, eis a questão Mesmo assim não mudo de opinião Que o sol brilha pra todos eu quero contestar Mas água mole em pedra dura vai batendo até furar Tem que mudar, tente entender Mudar o mundo pra se viver Tem que mudar, tente entender Mudar o mundo pra se viver A Dabu Diba 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 D Ah, ah, ah Eu não quero viver de ilusão Tampar o sol com a peneira não é a solução Tentar me convencer de que tudo vai muito bem É como vendar os olhos como se dissesse amém Ser ou não ser, eis a questão Mesmo assim não mudo de opinião Que o sol brilha pra todos, eu quero contestar Mais água mole em pedra dura Vai batendo até furar Tem que mudar, tem que entender Mudar o mundo Pra se viver Tem que mudar, tem que entender Mudar o mundo Pra se viver Mudar o mundo Mudar o mundo Mudar o mundo Obrigado.